é muito emocionado que a gente mostra essa casa né depois de vinte anos a gente ter voltado nela aqui é depois bom gente bom dia aí para todos né aliás uma boa tarde nós estamos de tarde também de fazer dar um vídeo aí hoje para vocês gente hoje o vídeo vai ter emoção vai ter um pouco de tristeza né a gente vai relembrar da amostragem da casa que eu nasci e me criei mais de vinte anos que eu vim aqui lá estamos chegando lá estamos chegando a entrada é aqui ó é umas casas que fica lá para dentro aqui esse bachia aí para onde nós vamos e aí ela vai abrir agora cancela e vamos continuar filmando até chegar lá nas casas velhas a gente vai mostrar para vocês peço a vocês curtam o vídeo até o fim vinte anos está com vinte anos que nós saímos daqui e estamos vindo agora né ela também está aí e a gente vai contar muito sobre a nossa história nessa casa né era o passado do meu pai e minha mãe né não é onde eu nasci e me criei então vocês vão ver muita surpresa aí né então ela vai parar vai abrir essa cancela e nós vamos mostrar ainda nesse bachia lá no meio do lombo lá no meio desse bachia tem um lombo e as casas que nós morávamos a gente já passou a cancela e a gente vai mostrar todo detalhe do jeito da casa que eu nasci e me criei que era do meu pai e minha mãe é aquela lá ó aquela lá dá uma puxada nela lá aquela do filho é aquela lá em cima daquele lombo é andei muito por aqui gente minha infância todinha ó e aqui uma casinha de outro morador né e aqui gente não era nossa viu eu falei aqui com o dono é com o proprietário agora hoje é do do filho dele já não é mais do do dono que assim é ela ainda é vivo mas quem toma de conta dessa fazenda hoje aqui é o filho dele e aí eu falei com ele já tinha aparecido várias pedidas aí ué mostra a casa que tu nasceu esse criouço mostra teu pai e tua mãe mas meu pai gente ele morreu em 2004 e minha mãe morreu em 2008 meu pai já está com 20 anos que ele morreu e aí ele morreu e nós saímos daqui e aí o que aconteceu nós saímos não vim mais de jeito nenhum a gente foi morar no Ouro Branco né o gado melhor aí do rapaz a gente foi morar lá no Ouro Branco e fiquei lá dezoito anos lá no Ouro Branco e agora naquele sítio lá que a gente tem é dois dois anos né Rafa e três já né que nós estamos morando lá e aí gente desde quando eu saí daqui ó nunca tinha vindo viu é a primeira vez aqui depois de vinte anos hein em um banheirozinho a gente vai mostrar aí pra vocês é a gente vai mostrar pra vocês com uma emoção grande que a gente vai ter né depois de vinte anos nós voltar aqui pra mostrar aqui o canto onde a gente foi criado né meu pai ele gostava demais daqui desse canto aqui ele gostava muito de primeiro pra uma estrada hoje nem estrada tem mais ó não sei nem se consegue ó gente aí é quatro casas que tem a variada não sei se dá pra acho que dá pra ir até lá maior estrada aí como é então aí gente olha só a diferença aí como é tá vendo olha aí como é aí aí está gente ó recordação recordação grande a gente sempre né é vou mostrar aqui todo detalhe pra vocês a gente vai mostrar aqui gente eu trouxe até uma foto aqui do nosso casamento quando nós se casamos aqui nesse alto meu pai minha mãe vocês podem ficar curtindo aí tá gente então mostrando aí ó tá aí essa era a casa que nós moramos há muito tempo eu vou mostrar aqui os quartos onde nós dormia o meu pai dormia né passei tarde e tarde aqui sentado aí começando ele gostava de ficar até brincando com a mão assim né irmão ele ficava com a mão assim né brincando quando ele sentava aqui seu pai aqui né é vamos ficar aqui está toda destruída mas ele já está em pé né olha só aí como é depois que meu pai morreu nunca mais me demorou aqui ó nunca mais não tá aí cadê esse aqui é um morcego uma coruja vai ter uma coruja né tem acabando de cair ó a gente fica muito emocionado gente vinte e depois de vinte anos a gente voltar aqui esse quarto aqui gente quando eu fui embora pra São Paulo que eu voltei eu fiquei dormindo nele aqui ó eu ainda comecei a demorar com uma joga não foi? foi aí tu ainda veio um dia passear aqui não foi? viu? armei uma ajuda aqui ela sentada aí usou tudinho aqui e nós correçando aqui dia que eles iam passar o dia mais noite tem alguém de uma rolinha né é não de rolinha não sei olha pra ver se tem vai tem não é gente é muito emocionado que a gente mostre essa casa né depois de vinte anos a gente ter voltado nela aqui depois que nós casemos a gente no ano dois mil e depois que nós casemos a gente moramos quatro anos não foi? hoje numa daquelas casinhas que tem ali na frente e aí gente a gente fica muito emocionado né a gente era muito feliz as coisas eram mais difíceis primeiro mas a gente era muito feliz que a gente veio sendo né é que a família a família toda de você já era né é dentro de casa né uhum isso significa gente muito é só Deus sabe o que a gente sente né depois muito tempo bom gente aqui era o quarto de meu pai a minha mãe mandava com cuidado olha gente tem teia tem uma teia olhando pra cima as vezes cai uma teia né olha gente esse quarto aqui era era o quarto de meu pai e a minha mãe a gente dormia aqui né aqui tinha um guarda-roupa bem grande né eu não trouxe algo de foto gente eu trouxe só uma foto vocês vão conhecer aí todos vocês aí que gostam do nosso trabalho vão conhecer eu to com a foto aqui vou já mostrar ela nós no dia do nosso casamento nós teremos aí eu, meu pai, minha mãe e a Gemma né aqui era o quarto de meu pai ó aqui tinha um guarda-roupa e esse outro quarto aqui ó a gente ta andando com cuidado gente que achei como é que ta é esse outro quarto é esse outro quarto aqui ó é foi assim que nós vinhamos morar aqui nessa casa esse quarto aqui era meio dos meus irmãos né que é seis irmãos é seis filhos meu pai teve né que era eu e mais cinco os outros cinco estão tudo em São Paulo só tem eu aqui e aí gente dormi aqui muito tempo aí depois que eu fui embora pra São Paulo que eu vim que eu comecei a andar né ia por o branco a minha mãe disse eu fiquei dormindo naquele quarto aquele quarto era um armazém fiquei dormindo ta quando você vinha que ela também tinha um problema de insonha ta pegando aqui nós da cor tá ela tinha um problema de insonha aí quando eu chegava que ficava as vezes conversando né ia botar o de comer pra comer doze horas da noite ela se acordava e não dormia mais ela dizia ok tu se deita ali aí ela botava a gente a gente lembra se fosse hoje vou mostrar todo detalhe pra vocês ela pegava o prato de comer e deixava aqui ó aqui tinha uma janela ela botava meu prato de comer aqui e uma garrafa d'água pra quando eu chegava né botava a bicicleta pra dentro era bicicleta a gente não tinha um moto não nesse tempo não e aí eu entrava ali pra dentro já vinha logo o prato de comer aqui cobertinho e uma garrafa d'água gelada e aí a gente a gente eu comia né e ia se deitar pra dormir pra não mexer com eles porque se não eles se acordavam então a gente a casa você vai com essas casas aí de estepa casa de perrudo e aí as paredes agora nem derrubam em todo canto né é aqui a gente tem uma janela ainda é quero a reladeira dela né é quero o canto da reladeira dela quero o armário é a gente tá aí tá vendo a gente mostrando com coração muito emocionado né a gente fica gentinho sem ter palavras lembrando né vinte anos eu saí daqui gente o dia que nós saímos daqui nós não pisemos mais aqui a gente já passou naquelas rodais nós já passamos naquelas rodais as vezes a gente vai pro baxi né vai que nem na fuma aquele balneário tem que ir por aquela rodais ali mas aqui depois daquela cancela pra cá nós nunca entramos vinte anos mas já a gente tem as portas ainda né olha tem um fogãozinho ó também foi assim olha o tanto de maceio hein o tanto de maceio esse mesmo pode vir lá pra cá também é assim essa casa depois que meu pai é morreu ele não morreu nela meu pai morreu de um acidente ele tava construindo uma casa pra ele essa daqui não é nossa né eu já falei essa é do fazendeiro que é dono desse terreno e aí ele tinha comprado uma casa lá a casa velha e foi construir outra casa e aí acabou a parede caindo por cima ali gente era o banheiro deles eu vou mostrar aqui ó tá só um montinho ó tá só um montinho de tijolo aí era o banheiro deles esse pé de rua aí tinha um mangueirão ele gostava de criar demais ele gostava de criar muito era um mangueirão aí nesse pé de rua ó e a gente vem de tazinha quando a gente ficava ali na frente da casa minha mãe botava a cadeira ali que a na porca dava cria e nós ficava conversando nós nos vacurinha com a cadeira sentado o mangueirão ficava mais pra lá pra cá ficava a sombra da tarde todinha este era aqui gente era tudo cheio de galinha a altura dessas calçadas mostra que ele anda a altura dessas calçadas aí a altura das calçadas aí uma vez eu lembro que o professor Silvio olhando isso aqui gente lembrando meu pai uma vez jogando meio pras galinhas e tinha um sobre meu o neto dele era tamanho de reis mais ou menos aí tava de trás dele ele foi se virar vindo daqui jogando meio pras galinhas minha mãe era criadinha demais né é minha mãe chegava a tempo dela ter quase duzentos capotos aqui morando aqui ganhava esses baquinhos ele ia dar uma geralzinha aqui ó dar uma geralzinha aí ó pra ali ó então é minha mãe criava muito, muito, muito capoto e galinha todo tipo de galinha e aí meu pai dando de comer aqui né jogando um milho e aí meu sobrinho tava de trás dele quando ele se virou aqui bateu nele o que bateu meu pai arruou ele era gordinho né meu pai arruou pegou no fundo da calça pô ele ficou pendurado pro fundo da calça minha mãe ficou admirado porque ali lá uma queda grande em cima da calça aquela é grande né então a gente tava mostrando aí aqui ó a pia mostra aqui Landa ó a sua estrutura era um pegamento mostra aí uma pia é só um buraco né é a gente colocar uma bacia aqui dentro não era que nem a fia de oito ó é só aquele buraco ó a gente colocava uma bacia aqui lavei muito prato aqui pra ajudar muito aqui pronto e aqui pra fora é a moça toma de conta da gente hein a moça toma de conta hein que assim eu não sei se os outros irmão meu lembra que nem eu lembro deles mas eu lembro deles demais hein vocês podem olhar aí nos vídeos aí já tem vários comentários eu lembro é tudo que o Watt faz ele diz que era do pai dele eu acho que ele era muito unido é que né gente tem muito comentário aí que diz assim eu não sei se foi Paulo eu acho tão lindo eu acho tão lindo eu acho tão lindo a união de Watt mas o filho dele e aí gente graças a Deus graças a Deus nós tivemos essa sorte grande de Alejandro ser tudo olha nunca discuto mais eu gente ele já tem vinte anos né eu nunca levantei a mão pra bater nele nunca nem ele nem Gisele Gisele às vezes ainda era teimosinho vocês sabem aquele jeito dela de conversar mas Alejandro nunca me respondeu nunca 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 é um filho que eu não tenho o que dizer graças a Deus é um presente que Deus me deu é e aí já teve muito comentário dizendo né é o outro é fala muito do pai dele quantos vídeos eu não tenho que falar né meu pai fazia isso porque gente eu era muito amigo dele muito graças a Deus nós já era filho eu era filho ele era meu pai e meu amigo e ele me considerava do mesmo jeito né é então mostrando aí pra vocês né já teve vários pedidos e aí eu conversando com o rapaz que agora tá tomando conta do terreno né falei pra ele pode mostrar lá eu falei rapaz eu tenho vontade de fazer um vídeo mostrando lá a casa que nós moremos muito tempo muito tempo ou nós iria pra lá né é ou nós iria pra cá ou eles iria pra lá né 6 horas né é esses terrenos né esses terrenos aqui tudo era ali ela varria tudo tudo bem enfim é sentado ali é sentado aqui aqui vem tava do meio dia armava uma rede daí pra cá ó as vezes nós ia com ouro branco pras festas né eu e os outros as vezes era eu tinha um primo meu já morreu também esse primo e aí quando nós vinha de noite armava minha rede aqui pra cá aí ele armava a dele daqui pra ali pra cá se explorar aí cruzado né é aqui ela puxava a marreta nem cruzada ele ainda dormia aqui as vezes nós não dormia dentro de casa dormia aqui mesmo ó gente vou mostrar aqui a foto de quando nós se casando o que nós se casando eita as coisas todas varigadas mostra aqui ó quem quiser conhecer meu pai por a foto né que ele já tá ele tá com vinte anos né que ele faleceu era aí gente nesse terreno aí ó nesse lombinho aí era então mostra aqui ó olha se dá pra pegar bem direitinho dá pra pegar bota assim mais no clato quiser tá ali fora a gente bota também então gente aí meu pai ó né aí eu angela e minha mãe que Deus o tenha né todos os dois mas a gente fica muito 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 mostrando ó era nesse terreiro aqui gente ó é bem aí assim ó mostra esse canto aí bem nesse canto aqui gente próximo ao carro aí tinha um pé de 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 inclusive até imaginei que um dia tinha um tronco dele era um pé de 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 como é que a gente chama é é aqueles bichos que crescem bem muito acelouro não não é é esses bichos verdes lembra que aqui tinha um também não sei se é um dia deixa eu falar assim do que não tem não caiu também ok olha gente aí ó nesse canto aí tinha um pé de agaroba muito grande aí já tava é agaroba já tava morrendo olha gente você vê os bachis aí de lado dá uma geralzinha lá você vê esses bachis aí nas plantas tem muita roça de mi aí nesses bachis muita roça de mi aí no tempo do agudão nas plantas tava aí agudão era uma maravilha viu aquele tempo gente era um tempo muito sofrido a gente sofria muito mas a gente era muito feliz acho que era porque a gente tem gente assim é o passado até a gente sofreu muito daquele tempo sofreu muito daquele tempo mas gente eu acho que a gente era feliz porque era todo mundo dentro de casa né os irmãos tudo dá geralzinha pra ele também lá e esse pé de joão aí gente aí tem muito ano viu esse pé de joão era pra amar os cachorros aí né era pra amar os cachorros e baixar esse pé de joão pra você ver como as coisas mudam né os bachinhos aí gente tem que tomar de conta viu isso aí gente quando pegava o inverno grande sei lá dessa foto aí quando pegava o inverno grande esses bachinhos aí ficavam cobertos d'água a gente não via terra não hein esse pé de agaroba esse pé de agaroba deixa eu mostrar aqui não eu fiquei pensando em outra coisa olha gente vocês pularam aqui por trás da foto tá pegando direitinho tá tinha esse pauzão meu pai derrubou ele quando foi pro meu casamento ele era um pé de agaroba já e feio acho que muita gente aí sabe o que é agaroba ainda hoje tem acho que aqui não tem não mais não mas tinha um pé muito grande aí e aí o que aconteceu vou mostrar lá daqui aí meu pai derrubou esse pé de agaroba aí vai ter muita gente aí na festa de casamento eu vou tirar ele falou com o dono da terra ele disse pode derrubar lá o que é que tá esse pé de agaroba não serve pra nada pra chegar no maracachorneira já tava morrendo aí vocês pularam que tem um tronco aqui por trás aí meu pai derrubou e nós saímos bolando 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 com ele e botemos bem ali assim ó naquele canto ali ó também nesse canto aí e aí fomos nós fomos tirar as fotos né é gente então mostrando aí muita emoção né a gente mostrando essa essa causa ali de começo né da 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 quando a gente nasceu e se criou-se né é nasceu e se criou-se então depois de vinte anos nós voltamos nela a gente ficou muito emocionado mas eu já não tinha vindo gente pra mostrar já tinha muita gente pedindo mostra o canto lá onde tu nasceu esse criou-se outro dia mostra teu pai e tua mãe mas eu não tenho mais né meu pai morreu em dois mil e quatro eu falei tá com vinte anos e minha mãe morreu em dois mil e oito e aí depois que eu saí daqui só que meu pai morreu gente não foi nessa casa foi numa casa que tinha aí pra cima ele tinha comprado essa casa velha lá né que eu já falei e aí ele derrubando a casa parei de carro por cima e aí só que foi ele morrer eu passei por dois meses só não foi? depois que ele morreu eu passei por dois meses aí nós saímos daí eu tenho uma casinha lá no Ouro Branco e fui morar lá no Ouro Branco então vamos dar uma geralzinha ali olha só eu tenho um chão olha só eu tenho um chão Eu lembro que as paredes desse quarto aqui Era tudo cheia de fotos Eu achava bom Aquelas fotos bonitas e eu apregava O cantinho que eu dormia era ali Dormia aqui Eu dormia daqui pra ali Aí tinha um irmão meu que já dormia Dessa outra aqui E um armador que foi arrancado aqui o canto dele Aí já o outro dormia Desse canto aqui Pra esse armador aqui Então a gente Era muito feliz Devido a gente O tempo mais antigo Devido a ser todo mundo junto Então vamos terminar o vídeo Então a gente vai terminar esse vídeo Mostrando aí pra vocês Que eu sei que todos que gostam do nosso trabalho Queriam ver Esse canto aqui onde a gente nasceu Muitos anos morando nesse canto aqui A minha vida todinha A única cidade que eu morei foi em São Paulo Quase dois anos em São Paulo Mas a minha vida todinha foi nessa região Tanto que quando eu saí daqui Eu ficava com aquela maior vontade de voltar Mas fiquei morando 18 anos no No Branco Sempre com aquela vontade de morar no sítio E aí graças a Deus A gente comprou aquele sítio também ótimo E acabemos Irmora lá e graças a Deus Estamos satisfeitos demais É Então gente A gente vai mandar um abraço desse vídeo Então vamos terminar em casa Mandando um abraço aí com vocês A gente vai mandar um abraço aí com vocês